Falando sobre isso, falando na entrevista coletiva, eu queria que você dissesse pra gente o que o Bahia pensa em fazer. Tá claro que vocês não acharam justa a marcação, o Roger pedia ali a marcação de campo, a marcação do impedimento e o VAR decidiu dar o gol. Qual vai ser a postura do Bahia amanhã? Vai pedir essas imagens? Olha, a gente tem o direito, naturalmente, em casos específicos de solicitar imagem, a gente tem que essas imagens, elas são fundamentais não pro Bahia, mas pra segurança do sistema do VAR, da própria comissão de arbitragem do Campeonato Brasileiro, a divulgação dessas imagens vai se fazer bem, né? Eu acho que o árbitro de vídeo que decidiu isso, aparentemente decidiu com coerência, com critério, a gente quer conhecer esse critério, porque as imagens que a gente tem são imagens que mostram justamente o contrário, mostram um impedimento muito claro. Então, eu não tô achando que o Bahia perdeu o jogo por causa disso, não é do nosso perfil a gente ficar se vitimando, achando que o Internacional, por exemplo, não mereceu o triunfo ou qualquer coisa desse tipo, mas pra mim tá muito claro que o árbitro de vídeo interferiu diretamente no resultado do jogo, o que a gente pede é a divulgação dessas imagens, nós temos direito, quem paga o VAR são os clubes, os clubes participam do financiamento do VAR, inclusive das gravações, tem mais custo porque as imagens são gravadas, e a gente agora tá na hora de, com muita cautela, com muito cuidado, conhecer determinados critérios, né? No jogo passado a gente teve, eu citava Bahia e Ceará, um pênalti, na minha opinião, muito pênalti em cima de Arthur, o árbitro sequer chamou o VAR, ou seja, eu acho que foi muito pênalti, não é possível que ele ache que foi nada pênalti, ele podia no mínimo ter chamado o VAR, eu divulguei essas imagens no meu Twitter também, mostrei, pedi à comissão de arbitragem um esclarecimento, ainda não veio, naturalmente, foi muito, tem pouco tempo, mas o que a gente quer é colaborar com a melhoria do sistema, eu não tô aqui pra me vitimar, colocar a culpa de uma derrota do Bahia em cima do sistema, mas naturalmente a gente tem que foi prejudicado, e já que a comissão não acha isso, acha que acertou, divulga as imagens que se de fato comprovar que não houve pênalti ou não houve impedimento, a gente vai entender, mas a gente precisa ver.